Obrigado pra você que se liga nos canais da estúdio neste domingão, 23 de abril, é o último dia da 11ª Femação, a gente tá aqui no Clube Casse e Pesca, né, ao lado aí da uma das quadras, então, de areia, porque tem o torneio de futebol, é isso mesmo, integrando a programação, as programações da 11ª edição, a nossa maior festa, a gente conversa com um dos organizadores, então, da competição, o torneio, o Davidson, também atleta, também tá jogando, pra poder passar um pouquinho pra gente, né, de como tá a organização da competição, bem como falar um pouquinho dessa modalidade, que pelo menos pelo que eu tenho percebido, é inverno, por isso tem crescido uma barbaridade, bom dia, tudo bem, Davidson? Bom dia a todos, apesar de ser um esporte de verão, nós conseguimos manter vivo o esporte mesmo no inverno, aproveitamos o evento da Femação pra fazer o campeonato de futebol, nós temos duas categorias, uma iniciante com 20 duplas e uma livre, que é o nível mais avançado, com 10 duplas, nós temos participantes de Pelotas, Passo Fundo, Nova Prata, Bento Gonçalves e o pessoal de Veranópolis também marcou presença. Que maravilha, aqui que a gente pode falar de término da competição, mais ou menos projetar um pouquinho, quem sabe, tá, pra convidar também o pessoal aí pra saber dessa programação e também conferir mais aqui a reta final, porque pelo que eu tenho percebido, tem atletas e de excelente nível, né, Davidson? Exatamente, tem pessoal que tá num nível bem avançado aqui, inclusive ranqueado no Rio Grande do Sul, a estimativa de término seria ali pelas duas horas da tarde, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade de agradecer ao Cassi Pesca também, que cedeu as estruturas, quadra, rede, fita, bola, para a Femação e para o campeonato também. Legal, obrigado Davidson, parabéns então pela organização e o campeonato de futebol, e o torneio que ocorre então neste domingão, né, vai adentrar então o início da tarde aí com as grandes finais, e você também tá convidado pra vir pra cá pro Clube Cassi Pesca e conferir essa galera no torneio de futebol, e integrando a nossa maior festa, a 11ª Femação. Venha sentir com a gente o doce desejo, vamos juntos festejar, na Femação a gente vai se encontrar. Estúdio na 11ª Femação, apoio cultural. Juliano Ribeiro, fone 34415713, restaurante giratório, desfrute de nossa culinária inesquecível. Império dos pneus, tudo para você rodar tranquilo. Vereadora Mara Garibigusso, apoiando a 11ª Femação, a maior festa do município. Veneto Imóveis, encontre o imóvel dos seus sonhos. Vereadora Maria Gregol, 11ª Femação, o reconhecimento do nosso povo e da nossa história. Serafim Suplementos, auxiliamos você a encontrar a sua melhor versão. Lavanderia Butterfly, no Shopping da Palugana. Matecma, parceria da Agricultura Familiar, fone 54999810415. Café de Casa, com muito carinho, preparamos várias opções de lanches para vocês. Casa dos Condomínios, soluções em limpeza. Fone 34414296. Letícia Valente Moda Fitness e Casual, na Doutor José Montauri 655 Veranópolis. É simples, escolha a Cressol. Conexão Vida e Saúde, pensando em sua qualidade de vida. Loja Felicitar, presentes diferenciados para presentear na Júlio de Castilhos 644 Sala 2 Veranópolis. Casa Velha, BR 470, quilômetro 165, fone 3447381, em Vila Flores. ABG Agropecuária, Rua Flores da Cunha, 540 Veranópolis. Sul Assistência Técnica, acessórios e celulares, próximo ao Arco Sul, em Veranópolis. Lumar Estruturas Metálicas, sempre buscando qualidade e aperfeiçoamento. Loja Apassionata, vista-se e apaixone-se para sempre. Optical Lincoln, o melhor para você no centro de Veranópolis. Vuelma, construtora e incorporadora. Sua vida no melhor lugar. Vinho Zardo, não somente um vinho, mas uma experiência gustativa. Vinho Zardo, de Cotiporã para toda a região. Pensando em abrir ou iniciar um negócio, venha para Menin Contabilidade. Laboratório Veranense, realiza os mais diversos exames laboratoriais com uma equipe qualificada e equipamentos de última geração. E Frasa Engenharia, projetos residenciais, comerciais e industriais. Na afirmação, a gente vai se encontrar. Estúdio E Frasa Engenharia, projetos residenciais, comerciais, 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 comerciais e comerciais. E Frasa Engenharia, projetos residenciais, comerciais, 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 comerciais e comerciais.